E vamos aplaudir bem forte ao Rei da Glória Mais forte que é pra Jesus Glória a Deus, boa tarde Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Já cumprimentou com aquele sorriso de vencedor e de vencedora Quem está do seu lado aí? Cumprimenta aí com muita alegria Fala meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus Cumprimento quem está atrás também Fala assim, a alegria do Senhor é a tua força, hein? E a minha também Fala assim, com muita alegria nós vamos adorar o Rei dos Reis Quem veio aqui adorar o Senhor, diga Glória a Deus Nós vamos buscar a presença de Deus de uma forma muito profunda Eu queria que você aproveitasse cada momento que você tem aqui na hora do louvor Pra abrir o seu coração com sinceridade Sabe, pra pedir pra que Deus ele venha te tratar De uma forma muito íntima Como um amigo mesmo, verdadeiro, entendeu? Ele é o teu amigo ajudador O Espírito Santo está neste lugar Cria de verdade pra agir sobre a sua vida Em nome de Jesus, amém? Levanta suas mãos para os céus Fecha os teus olhos Em nome de Jesus Pai, estamos diante de ti Diante do teu altar E o nosso coração está aberto, meu Deus Para te louvar Para render louvores a ti Meu Deus, ora para o coração do teu servo Da tua serva nesta hora Pai, nos colocamos diante de ti Meu Pai, diante da tua presença Tu és o nosso Deus, meu Pai Tu és a nossa força Tu és o nosso escudo Da nossa proteção Meu Pai, venha ouvir o clamor Destas pessoas, meu Pai Que nesta reunião, meu Pai Se aproxima diante de ti Pessoas que precisam de um toque, meu Pai Muito profundo no coração Vidas, meu Deus, que precisam de verdade Meu Pai, se unir a tua palavra Oh, esconder a palavra no coração Para o que não venha pecar contra ti, oh Pai Meu irmão e minha irmã Levante a sua voz a ele Isso, vai se aproximando diante do altar Oh, vai se lançando diante desta presença gloriosa Oh, Espírito de Deus A unção de Deus vinha sobre nós Meu Pai, abrimos o nosso coração Porque precisamos de ti Meu Pai, precisamos, meu Pai Daquela palavra profética Daquela palavra, meu Pai Que vai trazer vida Daquela palavra, meu Pai Que vai trazer a cura A libertação A restauração Só o Senhor pode fazer Isso, levante a sua voz Oh, abra o seu coração a ele Diga pra ele, Jesus Jesus, Jesus Muda a minha vida Muda a minha história, oh Pai Oh, nos lançamos diante dos pés O que seria de nós Eu sinto a tua presença, meu Deus Aleluia Senhor meu Deus Eu me prostro em tua presença Para entregar O meu louvor A ti, Senhor Pois eu não vivo mais sem ti Sem teu amor Não sou ninguém Por isso eu estou Diante do teu altar Diante do teu altar Senhor meu Deus Eu me prostro em tua presença Para entregar O meu louvor A ti, Senhor Pois eu não vivo Pois eu não vivo mais sem ti Sem teu amor Não sou ninguém Por isso eu não vivo mais sem ti Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar Senhor Diante do teu altar Eu me prostro em tua presença Diante Diante do teu altar Diante do teu altar Eu me prostro em tua presença Diante Diante do teu altar Senhor meu Deus Senhor meu Deus Eu me prostro em tua presença Para entregar Para entregar O meu louvor Eu me prostro em tua presença 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 Diante Diante do teu altar Diante do teu altar Senhor Diante do teu altar Eu me prostro em tua presença Eu me prostro em tua presença Diante do teu altar Eu me prostro em tua presença Diante do teu presença Oh Oh Meu Deus Receba mais da vida Eu me prostro em tua presença Aleluia De ser Deus Eu me prostro em tua presença Senhor Eu me prostro em tua presença Ele está Ele está Eu me prostro em tua presença Amém Senhor em tua presença Se você pode declarar Deus Eu me prostro em tua presença 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 Oh 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 Espírito Santo Ele está limpando teu coração Ele está tirando toda a mágoa Toda a tristeza Estarando Todas as feridas Todas as decepções do passado ou tudo aquilo que te prendia a avançar com Jesus tá caindo pro terra agora se você crer, se você crer isso, vai agindo levante a sua voz e adore e ore, clame a Ele clame a Ele, isso isso, isso, isso oh Senhor enche o nosso coração até transbordar isso, vai mergulhando, vai mergulhando nestas águas, isso, pode ir mais além meu irmão, Deus Ele tem muito mais para você, com as suas mãos levantadas para o céu, diga Senhor muito obrigado porque eu creio que a tua presença é real neste lugar e vamos aplaudir a Jesus Glória a Deus tome o seu assento em nome do Senhor como de costume